De acordo com a família, Francisco Lopes de Abreu, de 33 anos, era usuário de drogas. Ele costumava ficar sempre na rua, não gostava de conviver com a família dentro de casa. Na rua, era bem mais fácil para ele fazer o uso do entorpecente com as pessoas que ele costumava a conviver no meio da rua. Os familiares disseram para a nossa reportagem que ele costumava ficar no hospital aqui do Conjunto Parque Piauí, na zona sul de Teresina, guardando vagas para pessoas que precisavam fazer consultas médicas. Com esse dinheiro, ele usava para comprar drogas. Mas, infelizmente, ele acabou sendo morto de uma forma brutal, afacadas e apedradas. O local foi aqui na quadra 90 do Conjunto Parque Piauí, na zona sul de Teresina. Uma morte violenta que Francisco acabou sofrendo. Os vizinhos dizem que, no momento da ação criminosa, ninguém ouviu nada, apenas barulho de cachorros latindo. E, por volta das 5 horas da manhã, no final da madrugada, observaram apenas já a movimentação policial. A mãe dele, que era professora, ele precisava de fora de casa. Deve ser muito usuário de drogas, não aguentaram, jogaram para fora. Aí, ele ia jogar na traça. Mas ele era muito conhecido aqui na região do Parque Piauí? Era. Ele era conhecido por miúdo. Assim, o pessoal comentava. Logo, eu não conhecia ele. Eu tenho muita alcança para trabalhar mesmo, quase nada. O pessoal foi avisar aqui que ele estava... Não sei se ele foi meia-noite. Eu sei que a polícia encostou 5 horas aí, já está estirado aí já. Após o trabalho pericial, o corpo de Francisco Lopes, que também era conhecido como miudinho, aqui na região do Parque Piauí, o corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal de Teresina. Conversamos com o padrasto, o senhor Lourival. E ele nos contou como era a vida de miudinho. Rapaz que ninguém sabe, mas todo mundo está sabendo o que acha. Todo mundo pensa, né? Que acha que foi algum acerto de conta, algum drogado que levou, alguma pessoa que levou para o cheiro do queijo, né? 3 para 4 horas da manhã... Tinha filhos? Tinha uma menina. O senhor agora, sabendo que o Francisco foi morto a pedradas, a facadas, como que fica o sentimento de justiça da família, mesmo com essa dor após esse choque? Não, eu estive lá na delegacia de homicídio, o delegado falou que vai verificar o crime, né? Ao saber quem foi, descobrir quem foi. E até agora ninguém sabe nada. A informação que essa pessoa vivia andando ali na região do Parque Piauí, inclusive praticando alguns furtos, né? Na região. E deu a notícia de que ele era morador de rua, mas os policiais identificaram que a residência dele fica no conjunto Promorá. A mãe dele mora no conjunto Promorá. Ele foi... A notícia chegou à delegacia de homicídio por volta das 4h50 da manhã de hoje. Foi feito o atendimento. Ele foi morto entre a quadra 90 e 89 do Parque Piauí, onde o indivíduo desferiu vários golpes de faca, né? Na região das costas e também pedradas na cabeça. Foi recolhido, foi encontrada aí no local a lâmina de faca quebrada, foi utilizada e também duas pedras que foram recolhidas para exame pericial.